Música Óculos de som, distintos cavalheiros, óculos de som, damas sem par. É um artefato revolucionário, não há engenho igual nem semelhante mundo ao que lhes abrirá. A maravilha insuspeitada do cinema cego, o cancioneiro surdo em toda sua profusão. São duas lentes sonoras em fibra ótica pura, basta usá-las e cruzar os umbrais da ilusão. Óculos de som, incautos senhores e senhoras de fé, óculos de som. Óculos de som, incautos senhores e cruzar os umbrais da ilusão. Óculos de som, incautos senhores e cruzar os umbrais da ilusão.